Olá, boa noite pra você! Começa agora o SCC News. Vamos aos destaques? Suspeita de maus tratos em São José? Videoflagra agressão a cachorro dentro de pet shop? Saiba o que fazer diante da suspeita ou da confirmação de dengue. Nós já estamos no ar com muito mais informação pra você. Nós já começamos com boa notícia pra 40 famílias que recebem novas moradias em São José. O Paulo Henrique vai trazer pra gente ao vivo os detalhes dessas entregas que foram feitas agora há pouco, né Paulo? Em São José, na Grande Florianópolis. Boa noite! Boa noite, Sibeli. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui no SCC News. Boa noite a todos, exatamente. Notícia boa pros moradores ali do bairro Serraria, na comunidade de Morar Bem, né? Foram mais de 40 títulos imobiliários que foram entregues aqui hoje no Teatro Adolfo Melo, no centro histórico do município de São José. Essas são moradias do bairro, do novo loteamento ali no Morar Bem, no bairro Serraria, como eu tinha dito. E faz parte, então, de uma programação de aniversário da cidade que acontece nesse sábado. Além de entregar os documentos dessas novas moradias aqui, também foram assinadas no evento as certidões de mais de 21 imóveis no mesmo loteamento. Ao todo vão ser 650 residências lá nesse local. A gente conversou agora há pouco com o prefeito de São José, Orvino Coelho, que explicou um pouquinho sobre o sentimento de estar fazendo essa entrega, então, depois de 20 anos de espera desses moradores. Vamos ouvir. Nada dá mais dignidade às famílias, ao ser humano, do que ele ter o seu título de propriedade do local onde ele mora. Então, isso é muito gratificante para o executivo, para o legislativo, a gente poder propiciar essas pessoas. Pena que tenha demorado tanto, mas nunca é tarde. E no mês de aniversário de 273 anos de São José, é um grande presente para a cidade. Pois é, essa ação faz parte do programa REURB, a regularização fundiária urbana, que tem como objetivo, então, melhorar a qualidade ambiental e urbanística aqui do município de São José. São seis etapas para o processo, então, de regularização de um terreno dentro do município de São José. A gente continua acompanhando aqui a festa dessas famílias que, finalmente, vão ter uma casa própria mesmo para morar. Né, Sibeli? Volto contigo. Obrigada, Paulo, pelas informações do Paulo Ao Vivo de São José, na Grande Florianópolis. Agora, a gente fala de uma apreensão que a polícia militar fez de drogas sintéticas em Alfredo Wagner. Olha só a quantidade. Alfredo Wagner fica na Grande Florianópolis e lá foram encontrados mais de 75 mil comprimidos de êxtase. Além de 13 quilos de MDMA, 5,5 quilos de pó preparado para o êxtase, maconha, rachixe, além de 9 mil reais em dinheiro. Tudo isso foi apreendido em um galpão da cidade. Você vê aí as imagens, né, da grande quantidade apreendida pela polícia. Um homem estava no local, foi encaminhado à delegacia junto com toda a droga apreendida. E olha só, um pet shop de São José está sendo denunciado por maus tratos contra animais. O caso começou com um flagrante registrado pelas câmeras de monitoramento do local. A Vitória Farinha, direto do SEC10, traz pra gente essas informações. Boa noite, Vitória. Oi, Sibeli. Boa noite. Uma ex-funcionária do pet shop foi quem divulgou o vídeo. As imagens mostram uma pessoa dando um tapa em um cachorro durante o atendimento. Segundo a denúncia, no boletim de ocorrência, o homem que dá o tapa seria o proprietário do pet shop, que até teria confessado o crime para a tutora. Nas redes sociais, outras pessoas relataram situações suspeitas após levarem os seus animais no local. Mas para o SEC10, o proprietário do local afirmou que nunca houve agressão e que deve fechar o pet shop. A polícia está investigando o caso. Todos os detalhes estão lá em sc10.com.br. Eu volto contigo, Sibeli. Obrigada, Vitória, pelas informações. A seguir, veja o que fazer diante da suspeita ou da confirmação de dengue. Nós voltamos já. 7 horas 38 minutos, estamos de volta. E agora para falar do aumento nos casos de dengue no Estado, que preocupa. Os cuidados também devem ser redobrados a partir de agora. Mas e se você tiver sintomas, saberia identificar? E se confirmar dengue, saberia o que fazer? Os sintomas são bem comuns, confundíveis com diversas doenças. O principal sintoma é a febre, de início súbito, alta, acima de 38 graus, que dura entre 3 a 7 dias. Dor no corpo, dor muscular, dor nas articulações, náusea, vômito, diarreia. Os sinais de alerta são dor abdominal intensa, importante, contínua. Vômitos incoercíveis, que impedem a tomada de medicação. Em todo o Estado, já são mais de 1.300 casos confirmados, segundo o último boletim divulgado pela DIV. 30 municípios já possuem casos de transmissão comunitária, com a pior região sendo a Grande Florianópolis. Nós já estamos com 219 casos confirmados, mas nós temos muitos casos em investigação e muitas notificações chegando todos os dias. Então, esse número claramente está subestimado. Já temos 15 registros de internação desde o início do ano por dengue. Isso é muito atípico e, infelizmente, há poucos dias tivemos um óbito. Ações de fiscalização estão sendo feitas pelas equipes de saúde municipais, todas capacitadas pelo governo do Estado. No começo do mês de março, uma vacina contra a dengue teve a comercialização aprovada pela Anvisa, mas a distribuição pelo sistema de saúde ainda está sendo avaliada pelo governo federal. Até que seja incorporado compra, distribuição, provavelmente vai nos ajudar muito nas próximas etapas. Para essa, é controle do mosquito e isso é o mais importante. As orientações de prevenção contra a dengue, todos já sabem. Atenção à água parada, que pode virar criadouro de focos do Aedes aegypti. E qualquer sintoma, busque o centro de saúde mais próximo. O tratamento da dengue é principalmente suportivo, a partir de recomendações de repouso, utilizar, por exemplo, paracetamol, dipirona, para a dor e para a febre, hidratação principalmente. E agora a gente reforça para você o que dá para fazer diante da suspeita ou da confirmação de dengue. Olha só, repouso, ingerir bastante água, é claro que não tomar medicamentos por conta própria e procurar uma unidade de saúde se você perceber que os sintomas estão fortes, se agravaram. A dengue não tem tratamento definido. É preciso ter certeza do diagnóstico, por isso é importante procurar a unidade de saúde. E também os sintomas acabam se parecendo com os de outras doenças. A atenção, prevenção agora, uso do repelente e é claro, evitar a proliferação do mosquito a partir dos cuidados no ambiente onde você mora, onde você vive e trabalha. O governador do estado, Jorginho Mello, deu posse hoje a mais três secretários. Beto Martins é o novo secretário de portos, aeroportos e rodovias do estado. Marcelo Fetti é o novo secretário de ciência, tecnologia e inovação. E o Edgar Uzui é o novo secretário de planejamento de Santa Catarina. As três são novas secretarias criadas durante a reforma administrativa do governo de Jorginho Mello, que a gente vem acompanhando com o Roberto Azevedo. Nomes, Roberto, que já eram conhecidos. A gente pode ter mais anúncios, já estamos em março. Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Olha, é uma questão simples. Já estamos chegando daqui a pouco aos 100 dias de governo. Ainda não temos secretário de segurança pública, nem do meio ambiente e da economia verde. A fato. O outro, Jorginho aproveitou hoje para dar posse a alguns adjuntos. E a reforma administrativa já está correndo na Assembleia. É um fato que precisa ser acelerado pelo governador. Outra questão, o nome do procurador-geral de justiça. Os três nomes já foram entregues para Jorginho, escolhidos pelos integrantes do Ministério Público de Santa Catarina, no dia 6. O governador tem 15 dias para fazer essa manifestação. É bem provável que ele faça ainda essa semana. Há quem chute que vai ser amanhã. Pode ser. Mas daqui a pouco, vem sim os prazos. O prazo é de 15 dias. Se não tiver escolha em 15 dias, dona Sibélia, simplesmente vai ser o mais votado, que é o escolhido, sem a adesão do governador. Tá certo. A gente acompanha de perto. Obrigada, viu, Roberto? Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Na Serra, nós temos notícia boa, viu? Finalmente foi definida a empresa que vai realizar a festa do Pinhão deste ano em Lages. Na manhã desta terça-feira foi definida a empresa que realizará a 33ª edição da Festa Nacional do Pinhão, que deve acontecer entre os dias 2 e 11 de junho deste ano. A empresa Ami Opus, que já realizou a festa do Pinhão no ano passado, foi novamente a vencedora da licitação. Foi a única empresa interessada e que cumpriu todos os requisitos necessários e entregou toda a documentação necessária e solicitada na licitação lançada pela Prefeitura de Lages através da Fundação Cultural. A empresa ainda ofereceu o lance de R$ 400 mil e R$ 500 para a realização da festa neste ano. É a partir de agora que a empresa inicia, então, a organização da festa, que é considerada uma das maiores do Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Vamos para a nossa previsão do tempo? Olha, se mantém o alerta até o final desta terça-feira, viu? Por isso, pode ter chuva persistente, volumosa no litoral norte, também no Planalto Norte, Vale do Itajaí, olha, parte da Grande Florianópolis. Podem ser registrados alagamentos, enxurradas e deslizamentos. O mesmo aviso que a gente fez para você, o alerta desta segunda-feira, agora é reforçado até o fim da noite de hoje. Amanhã deve ter variação de nuvens e aberturas de sol em todas as regiões. Nas cidades da Grande Florianópolis, olha só, e também do litoral norte, pode chover pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais regiões, a chuva também pode aparecer, mas o sol também predomina durante a tarde. No Meio Oeste e também do Meio Oeste até o litoral, há chance de temporais localizados a qualquer hora do dia. Já as temperaturas ficam próximas dos 30 graus, não mudam tanto em relação à segunda-feira, mas fica aquela sensação de ar abafado. No Sul, a máxima chega a 31, e no Oeste, olha só, chega a 30 graus durante a tarde desta quarta-feira. Na capital, mínima de 22, máxima de 29 graus. Em Joinvilha, máxima de 28, assim como em Blumenau. Em Lages, mínima de 16, máxima de 24. Em Criciúma, esquenta mais, chega a 31 de máxima durante a tarde. Em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Horário um pouco atípico por conta do jogo, mas você fez companhia para a gente e ficou bem informado. Você segue ligado nas notícias lá no nosso portal, scc10.com.br. Você sabe, nós estamos conectados com você. Uma ótima noite, até amanhã.